Olha, intenso o nevoeiro em Colatina, nesta manhã de domingo 28 de maio de 2023, olha aí. Dia amanheceu com bastante nevoeiro, olha como os prédios estão cobertos, né? Lá para baixo tem o Rio Doce, a Ponte Florentina Vidas, tudo coberto pela serração, né? Isso é Colatina, há menos de um mês do inverno, estamos no outono ainda, mas é a temperatura baixa e o nevoeiro se destacando. Para você do canal no Youtube, Paulo Roberto Maciel Maciel E blog repórterpaulomaciel.blogspot.com